A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é? No, eu estou de certo. Mas não estou adhando. Vamos lá. Isso é um prêmio. Aqui está o prêmio. Não estou! Mas essas coisas são mais importantes. O que é o que é o que é o que é o que é? Onde está a riqueza? A riqueza está iluminação Mas está muito bem Agora está o riqueza E aí E aí E aí E aí E aí Eu já fiz um pouco de pásco, mas eu posso colar aqui no bote. Vamos vergonha? Vamos ver o chococo. Bem, vamos verARO. Com força de ferro Vamos ver o chococo. ae o e a a a e a a a a a né ó o o e o o o Boa noite Obrigado Boa noite A gente não se sentir bem Obrigado por assistir!